Em coletiva de imprensa, o ministro Laudemar Aguiar, secretário nacional do Comitê Nacional de Organização da Rio+, falou sobre as medidas que serão adotadas para reduzir o impacto ambiental do evento, que deverá reunir mais de 50 mil participantes apenas no Rio-Centro. Entre as medidas estão a compensação pela emissão de gases de efeito estufa, o uso racional da água e a gestão de resíduos sólidos. Veja como foi. Essa é a conferência, em princípio, mais importante das Nações Unidas desde a Rio-92, ou pelo menos com as maiores dimensões, e que vai tratar de temas que são os temas do planeta, do nosso futuro. Quero chamar a atenção sobre a conferência sobre desenvolvimento sustentável, que cobre não só a parte de proteção ambiental, mas também desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Isso é muito importante. A própria Rio-92 estabeleceu o que era o conceito de desenvolvimento sustentável, não separando a questão ambiental do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento social. Isso é muito importante, é a base das negociações dessa conferência. É a conferência, como os senhores sabem, de 13 a 22 de junho, as novas datas estabelecidas a pedido das Nações Unidas à presidência brasileira. 13 a 15 é o último comitê preparatório. O que quer dizer são as últimas negociações diplomáticas para os documentos ou os resultados substantivos da conferência. De 20 a 22 são os dias em que virão chefes de Estado e de governo. A expectativa nossa, com base em eventos, grandes eventos anteriores, desde a Rio-92, é que possamos ter pelo menos 100 chefes de Estado ou de governo. E esse período entre o comitê preparatório e o segmento de alto nível, como se chama, com a participação de chefes de Estado e de governo, de 16 a 19, é uma sugestão do governo brasileiro, que foi muito bem aceita pelas Nações Unidas, de nós tratarmos, com a grande participação da sociedade civil, temas que não estão incluídos na conferência, como, por exemplo, oceanos, água, energia, cidades sustentáveis, etc. Os temas ainda estão sendo definidos. Então, a ideia é que o Rio seja o umbigo do mundo em termos de visibilidade, em termos de divulgação. Nós esperamos que, como acontece nessas grandes conferências, que os formadores de opinião, e, sobretudo, na Rio+, por conta dos temas tratados, nós tenhamos formadores de opinião de todas as áreas mais importantes do mundo e aqui do Brasil, como os senhores, em relação à parte econômica, social, ambiental, etc. Há uma apresentação curta de slides. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas estou aberto, evidentemente, a todas as questões que os senhores quiserem fazer na área de organização e logística. Qual é a participação básica nessa conferência? Evidentemente, é uma conferência das Nações Unidas, então, todos os países membros, todos os Estados-membros estão convidados a participar. E a única definição que é necessária, como em toda a conferência, e muitas são feitas até muito proximamente, é o número de chefes de Estado e de governo e qual a chefia das delegações. Mas todos os países membros da ONU estão participando, organismos internacionais, agências das Nações Unidas, e temos um público estimado, digamos, máximo até pela capacidade do Rio Centro, onde vai ser a conferência intergovernamental, de até 50 mil pessoas credenciadas. Mas isso não quer dizer que só teremos 50 mil credenciadas ou que esse número é imutável. Há vários eventos paralelos na cidade do Rio inteira e, além do espaço do Rio Centro, o próprio Comitê Nacional de Organização previu alguns espaços para expressão da sociedade civil, e aí sociedade civil, melhor explicar, não são só ONGs, não são só movimentos sociais, as próprias Nações Unidas classificam a sociedade civil em alguns grupos, nove grupos principais, que eles chamam de major groups, que vão desde ONGs ambientais, passando por movimentos sociais, movimentos de mulheres, de jovens, trabalhadores do campo, empresários, a parte da academia, etc. São nove grupos que englobam a sociedade civil inteira. Isso é muito importante nessa reunião, porque em 92, aos que se lembrarem, aos que pesquisaram, houve a conferência intergovernamental e a participação majoritária foi de ONGs no Parque do Flamengo. Houve pouquíssima participação empresarial. Hoje, o desenvolvimento sustentável é compartilhado por todos e há uma grande presença e grande interesse da área empresarial, da área acadêmica, de outros movimentos que, na época, e 92 não participaram, mas que, pelo desenvolvimento e importância do tema, hoje participam ativamente nessas discussões. Não comparando com outros grandes eventos que nós teremos a partir do ano que vem, a Rio Mais 20 é um evento que trata de vários temas, como eu vinha dizendo. Então, a importância é que nós teremos formadores de opinião, como os senhores estão vendo, em todas as áreas. Isso é muito importante, porque nós temos iniciativas, o Brasil mesmo, e já vamos passar o slide, tem interesses específicos na realização dessa conferência aqui. Os temas principais da Rio Mais 20, os senhores já conhecem, um, economia verde no contexto da erradicação da pobreza, do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza, e o quadro institucional para o desenvolvimento sustentável. O que quer dizer isso? Qual o arranjo, qual a conclusão a que vai se chegar na Rio Mais 20 para se desenhar como deve ser tratado do desenvolvimento sustentável no âmbito das Nações Unidas? Se criará uma nova organização? Não é essa a tendência. Vão se utilizar todas as agências e outros meios, outros, enfim, organismos das Nações Unidas para se coordenarem melhor para se tratar o desenvolvimento sustentável? Como se vai tratar o desenvolvimento sustentável de uma forma mais coordenada no âmbito das Nações Unidas a partir de agora? Qual as vantagens para o Brasil? Não só em termos de divulgação, não há preço em relação a isso, quer dizer, não é mensurável. O Brasil, como eu disse, nesses dias vai ser o umbigo do mundo, especialmente o Rio de Janeiro, mas o Brasil é considerado pelo próprio secretário-geral das Nações Unidas, que já indicou isso, e também o secretário-geral da Conferência, que é o embaixador Shazukan, o Brasil lidera pelo exemplo. Quer dizer, não há país, nas últimas décadas, que se desenvolveu tanto nos três pilares do desenvolvimento sustentável ou que tem tanto a mostrar nos três pilares como o próprio Brasil. Então, isso é muito importante, quer dizer, que o país que cedia a conferência possa liderar pelo exemplo. Além disso, o Brasil poderá aproveitar a conferência para divulgar o que tem feito em termos do desenvolvimento, da implementação do desenvolvimento sustentável, tanto na área social, por exemplo, todos os programas, tudo o que tem sido feito pelo governo e pela sociedade civil em relação a desenvolvimento e inclusão social, todas as tecnologias que estão sendo desenvolvidas e foram desenvolvidas pelo Brasil e que ainda serão desenvolvidas com a participação das empresas privadas e estatais, do governo de entidades científicas, enfim, institutos de ciência e tecnologia, e reafirmar o seu papel como um comprometimento com o desenvolvimento sustentável. A ideia é utilizar essa conferência, e o governo tem feito esforço nesse sentido, em relação à exposição, em relação à participação no temário da conferência, mostrar não só o que fizemos, mas o que pretendemos fazer em termos de desenvolvimento sustentável. Qual é a divisão, os senhores já devem ter feito dever de casa, evidentemente, da organização da conferência? Existem duas instâncias principais, o decreto de 7 de junho do ano passado da presidenta Dilma Rousseff, criando a Comissão Nacional e o Comitê Nacional de Organização. A Comissão Nacional é que cuida da área substantiva, temática, da participação do Brasil nas negociações, da contribuição do Brasil para os documentos que serão o resultado da conferência. Os senhores já devem ter ouvido falar do Draft Zero, da Minuta Zero, que é o documento inicialmente compilado pelas Nações Unidas, a partir dos subsídios dos países e da sociedade civil, e no qual o Brasil teve a sua contribuição. E, diga-se de passagem, é muito importante se falar, na área ambiental, em geral, nessas negociações das Nações Unidas, o Brasil participa não só com o governo, quer dizer, as negociações prévias e as discussões incluem os outros poderes e incluem a participação ativa da sociedade civil. E a Comissão Nacional, que foi estabelecida, tem dois co-presidentes, que é o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, o embaixador Antônio Patriota, e a ministra Isabela Teixeira do Meio Ambiente, o secretário executivo é o embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, mas ela inclui praticamente todas as instâncias do governo, enfim, todos os ministérios que têm a ver de um modo ou outro com desenvolvimento sustentável, praticamente todos têm, o judiciário, o legislativo e ampla representação da sociedade civil. Então, para a própria apresentação do documento brasileiro, houve essa ampla participação. E, como é de praxe, em todas as conferências em que o Brasil participa das Nações Unidas, há, dentro da própria delegação, participação da sociedade civil. Isso é muito importante para mostrar o grau de abertura e de compartilhamento que o governo brasileiro tem com a sociedade civil, sobretudo em relação a essa área. O Comitê Nacional de Organização, que eu já ia passar, evidentemente, é que cuida da parte de organização e logística, com, enfim, uma estrutura que eu secretariando, com o adjunto e com pessoas em várias áreas, desde sustentabilidade até montagem, que cuidam da parte de organização e logística. É importante dizer que a área de segurança, se os senhores já não sabem, é coordenada pelo Ministério da Defesa, no qual, evidentemente, participam todos os órgãos de segurança federais, estaduais e municipais, em perfeita sintonia. Já há um trabalho que tem sido feito nos grandes eventos recentes no Brasil, e essa coordenação não significa que o Ministério da Defesa está tomando áreas dos outros órgãos de segurança. Todos trabalham em perfeita sintonia e vai acontecer a mesma coisa também na Rio Mais 20. Como é uma conferência de sustentabilidade, nós estamos dando atenção, obviamente, aos aspectos de sustentabilidade na própria organização da conferência. Nós dizemos, em geral, que, da mesma forma que há três pilares para o desenvolvimento sustentável, nós estamos usando, digamos, três pilares para a organização da conferência. O primeiro, sustentabilidade, pelas razões óbvias, e nós vamos falar um pouco mais adiante. O segundo, conectividade. Nos dias de hoje, o que não aconteceu, em 92, em 92, talvez a única crítica que se tenha feito à Rio 92 foi de que o Fórum das ONGs no Aterro do Flamengo, no Parque do Flamengo, ficava muito distante da conferência intergovernamental da Rio 92. E isso significava um distanciamento físico, significava um distanciamento geral da conferência, embora todas as medidas tenham sido tomadas, evidentemente, briefs diários, etc., para todos os participantes e o público em geral. Mas, hoje, nós contamos com as mídias digitais, com toda a parte tecnológica que não havia há 20 anos, que, evidentemente, aproximam todas as pessoas. Você não precisa estar ao lado do evento ou dentro do local do evento para acompanhar o que estivesse passando. Então, o que nós idealizamos na Rio+, foi de, ao mesmo tempo, de ter a preocupação em ter... em que as pessoas que tivessem necessidade de estar fisicamente próximas da conferência pudessem estar, e temos áreas destinadas a esse público, e as que não tinham essa preocupação e que queriam ter maior interação com a população e podem se valer das mídias sociais e das tecnologias digitais, pudessem estar também em áreas ou tradicionais, onde foi em 92, quanto outras áreas da cidade, nós já vamos passar por isso. Então, a ideia é que se tem a proximidade tanto tecnológica quanto a proximidade física para o que for necessário. Mas a ideia é lançar, não abrir mão do papel, mas a ideia é de fazer uma conferência, como se diz no jargão da ONU, paper smart, quer dizer, utilizando ao máximo as tecnologias hoje disponíveis, como se utilizaram na época em 92. Os senhores se lembrarão que estava começando a telefonia celular no Brasil e tinham os chamados tijolões, que foram utilizados na época na Rio 92. Começando os computadores com internet, também foram utilizados. Então, a ideia do Brasil é sempre utilizar, na medida do possível, dos custos envolvidos e da disponibilidade, os serviços mais avançados nesse tipo de conferência. Esperamos conseguir fazer. O terceiro, digamos, pilar da nossa organização é, seguindo o preceito e instrução, enfim, indicação da presidenta Dilma Rousseff de que tem que haver uma ampla participação da sociedade civil nessa conferência. Evidentemente, haverá participação da sociedade civil, as que estarão credenciadas dentro das delegações no Rio Centro, aonde for possível, mas há vários eventos paralelos em que também a ideia é que haja a maior visibilidade possível das discussões e das exposições da sociedade civil, como eu disse, engloba de movimentos sociais, ONGs até academia e empresas. E, nesse sentido, você não pode excluir, a priori, uma parcela da população. O que quer dizer isso? É que nós estamos colocando como terceiro pilar, esperamos fazer isso ao máximo, evidentemente é um caminho, a questão da acessibilidade. Nós não podemos excluir, a priori, de uma conferência que sequer se deseja e se promove participativa e inclusiva, que você não tenha a participação de cerca de 30, 40 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Então, isso é uma nossa, digamos, é um dos preceitos básicos da nossa organização, de tentar ao máximo utilizar equipamentos e dar possibilidades de acessibilidade para as pessoas com deficiência. E não só deficiência motora, deficiência visual, deficiência auditiva e não só na parte física, mas também na parte de conectividade. Nós estamos usando no nosso website e vamos usar na conferência vários mecanismos. No website temos, por exemplo, o IMAG3, que é o último programa do governo federal para pessoas com deficiência auditiva e visual. E, na conferência, também utilizaremos não apenas braille, que, enfim, é utilizado cada vez menos, cada vez mais a parte sonora, mas também a CapCastion em vários, digamos, equipamentos ou tipos de informação para as pessoas com deficiência. Não vamos chegar aos 100%, evidentemente, mas nós queremos criar uma tendência e as próprias Nações Unidas foram bem surpreendidas por nós, abraçaram essa nossa ideia do governo brasileiro de tornar a conferência mais acessível e esperam que a Rio+, 20, sirva de patamar daqui por diante para as próximas conferências das Nações Unidas em relação à acessibilidade. Evidentemente, quando nós fazemos isso, há, junto, uma campanha educativa para a população em geral da necessidade da acessibilidade. E que passem a tratar acessibilidade não como algo pesado, um fardo, um problema para a população, mas parte da mobilidade urbana. Porque, quando você faz alguma mudança física numa esquina, numa rampa, por exemplo, para pessoas com deficiência motora, ao mesmo tempo, você também está beneficiando mães com carrinhos de bebê. Quando você coloca uma escada rolante ou quando você cria algum outro mecanismo para auxiliar, como o piso tátil no metrô do Rio de Janeiro, que, aliás, é o único metrô com mais de 10 anos de uso no mundo totalmente acessível hoje, isso é uma ótima informação. Mas as pessoas saberem que o piso tátil pode ser usado para alguém que tenha alguma, uma pessoa mais idosa, uma pessoa com alguma outra dificuldade, que também se beneficia. Então, que se trate acessibilidade não como um fardo, mas como parte do que deve ser a nossa sociedade e que beneficia a todos. Desculpe ter me alongado nesse tema, mas nós consideramos isso muito importante. Nós temos alguns, os senhores já devem ter visto a questão de alguns equipamentos de acessibilidade. Inclusão social é um dos pilares da Conferência de Desenvolvimento Sustentável e nós também temos um programa, enfim, houve algumas modificações, esperamos poder fazer integralmente o que nós imaginamos, mas isso foi iniciado na Rio 92, de você utilizar como voluntários jovens de locais, enfim, comunidades vulneráveis. A nossa ideia é de manter isso, mas tentar colocar uma perspectiva de mais médio prazo, fazer uma utilização de voluntários de comunidades vulneráveis, e estamos nisso em acordo com a FIRJAM, com a Unesco e a próprias Nações Unidas, mas de dar uma perspectiva em que você não use simplesmente essas pessoas como voluntários no evento, terminado o evento, o que acontece? Elas voltam para as suas comunidades com a perspectiva que elas têm, o que elas ganharam com essa experiência, com essa capacitação que você fez? Então, já que nós temos grandes eventos daqui para frente, criar uma espécie de cadastro positivo. Nós daremos, em princípio, hoje, a ideia de capacitar mil voluntários de comunidades vulneráveis, mais cerca de 500 universitários, mas falando especificamente de inclusão social, a ideia é que, para os que trabalharem bem, nós criemos um cadastro positivo e apresentemos para os organizadores dos próximos eventos, dizendo, essas pessoas, esses jovens trabalharam bem, podem ser utilizados, já estão capacitados, vocês não vão precisar capacitar. Capacitem outros, se for necessário, mas vocês poderão reutilizar e fazer um efeito multiplicador, utilizando esses jovens, formando e capacitando outros nas suas próprias comunidades para esses eventos. e com viés, também, de, eventualmente, inserção profissional na área de turismo, na área hoteleira, na área de receptivo. A conferência. Inicialmente, como os senhores devem saber, a ideia era de fazer a conferência intergovernamental no Terminal de Passageiros, no Piermauá, que chamamos de Piermauá, no Porto do Rio de Janeiro. Por diversas razões, em termos de logísticas, da própria cidade, segurança, infraestrutura, etc., nós tivemos que mudar a conferência para o único local, hoje, que tem as condições de atender uma conferência dessas dimensões. Só para os senhores terem uma ideia, depois das várias negociações com as Nações Unidas, a Rio 92 ocupou, no Rio Centro, os três pavilhões existentes à época. Hoje, são cinco pavilhões, e nós utilizaremos integralmente os cinco pavilhões, toda a área do Rio Centro, e ainda com montagem de tendas temporárias, tal a dimensão da conferência. Não há outro local no Rio de Janeiro que possa atender essas necessidades exigidas pelas Nações Unidas e pela própria conferência. Quais são os espaços oferecidos pelo governo brasileiro para eventos paralelos? O Rio Centro, evidentemente, é o local da conferência oficial. Hoje, nós trabalhamos com alguns outros espaços. Em frente ao Rio Centro, e talvez seja melhor já para visualizar melhor, essa é uma ideia geral, um panorama geral dos espaços que nós utilizaríamos na Barra da Tijuca. Tem espaço na Barra da Tijuca, como eu disse, e no centro da cidade, enfim, até a Quinta da Boa Vista. O Rio Centro, para a conferência intergovernamental, e justo em frente, onde os senhores sabem, ocorreu o último Rock in Rio, que era a cidade do Rock, e hoje é o Parque dos Atletas, entregue pela Prefeitura da cidade para o Comitê Olímpico Internacional e para o COBE, como o primeiro equipamento para as Olimpíadas. Dada a proximidade da conferência e por razões de segurança, etc., a ideia é que ali haja somente exposições do governo brasileiro, onde haverá o pavilhão ou o espaço Brasil, espaços e pavilhões de outros países, de governos estaduais, de legislativos, judiciários e organismos internacionais. Ainda se está discutindo o acesso a esse espaço, por razões de segurança. Se vai ser somente para os credenciados e, após o término da conferência, seria aberto de qualquer forma para o público em geral ou, se é possível, já abrir para o público. E a Arena da Barra, HSBC Arena Autódromo, são os dois grandes locais para a sociedade civil. Nós estamos terminando de mapear as demandas para essa área do autódromo e a ideia é que o HSBC Arena sirva como o grande ponto de retransmissão do que estiver ocorrendo, tanto no Rio Centro quanto nas outras áreas nossas e no resto da cidade. A ideia é que você tenha a maior participação possível, a maior informação possível do que esteja ocorrendo na cidade ligada à conferência Rio+, 20. Só para ter uma ideia do Rio Centro, enfim, estamos utilizando integralmente todo o Rio Centro. Os senhores veem em preto uma tenda que é temporária para eventos paralelos dentro do Rio Centro. O que é isso? É que as Nações Unidas também têm que tornar disponível ou disponibilizar, como se diz hoje em dia, uma área para reuniões, para palestras, para seminários, etc., da sociedade civil, de governos, etc., que estão credenciados ao Rio Centro. Então, além das reuniões ligadas especificamente à conferência, aos temas da conferência, também é um espaço para discussões e para apresentações de interesse dos outros que estejam credenciados e não participando diretamente da conferência. Aí, uma lembrança aos senhores, o credenciamento de imprensa das Nações Unidas para participar no evento vai até 14 de maio. Depois, os senhores terão cópia dessa apresentação e, enfim, podem entrar diretamente no site das Nações Unidas para tirar qualquer dúvida. Nós temos a expectativa de, pelo menos, 5 mil representantes da imprensa à conferência. Evidentemente que, dentro do Rio Centro, há um grande espaço para a imprensa, é o nosso Media Center, como se diz, de cerca de 8 mil metros quadrados. O Parque dos Atletas, como eu já disse, é onde serão o pavilhão brasileiro e os pavilhões ou tendas dos outros países e de organismos internacionais. Só para ter uma ideia de como seria a ocupação, enfim, isso, evidentemente, evolui de acordo com as demandas também. E o autódromo, que parte será utilizado, em princípio, dependendo das demandas da sociedade civil, sobretudo sociedade civil internacional, os major grupos. E o HSBC Arena, que tem capacidade de 12 até 18 mil pessoas, como o grande centro de retransmissão do que estiver ocorrendo no Rio Centro, como eu disse, em outras áreas, para as pessoas que não são credenciadas. Você pode passar? Na cidade, no Parque do Flamengo, e a preocupação foi comum, tanto dos organizadores, comitê facilitador da sociedade civil que está organizando a Cúpula dos Povos, que congrega basicamente 80% das ONGs e movimentos sociais brasileiros e alguns internacionais. O governo federal, com a presidência da República, a Secretaria-Geral, nós, comitê nacional de organização e a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e, evidentemente, também passando pelo IFAM. A preocupação é que a utilização do Parque do Flamengo, aliás, como todas as outras áreas da cidade, mas, sobretudo, o Parque do Flamengo, por ser uma área tombada, e nós estamos falando de uma conferência de desenvolvimento sustentável, que seja utilizada da forma mais sustentável possível. Então, a ideia é que, no Parque do Flamengo, onde estará presente a Cúpula dos Povos, que seja para eventos sociais e culturais, e que vai ser complementado na área em torno do Duman, por iniciativa uma arena socioambiental, capitaneada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, e a utilização compartilhada pelo governo, pelos parceiros e pela sociedade civil do Vivo Rio, que vai tentar espelhar o que ocorre na Barra da Dijuca com o HSBC Arena. Quer dizer, que os dois espaços sejam os principais espaços de retransmissão e de utilização por parte da sociedade civil. Solução do Rio, acho que não preciso explicar muito a área do Parque do Flamengo, podemos passar esses slides. No centro, no Pierre Mauá, onde inicialmente seria a conferência e onde nós mantivemos esse espaço. Por quê? É um espaço nobre da cidade, é um espaço que pode ser utilizado, restaurado, como os senhores conhecem, por vários eventos que ocorreram lá, pode ser utilizado de uma forma esplêndida. E a ideia é que seja utilizado tanto por órgãos do governo, quanto, eventualmente, para a sociedade civil. Isso está sendo finalizado com a área que pode ser utilizada ou não. Até o momento, nós temos confirmado a FINEP e o MCTI, porque queremos que seja um espaço para mostras de tecnologias sustentáveis. O que o Brasil está apresentando na área, que é a experiência brasileira, o que quer mostrar na área de desenvolvimento sustentável em termos de novas tecnologias. Mas também haverá uma outra área com MAPA, Embrapa, CNA, também para a área agrícola, o que nós temos feito nessa área, e, eventualmente, outras iniciativas em que eu não vou entrar agora e pode também ser usada pela sociedade civil. Temos o Galpão da Cidadania, que foi o primeiro galpão, o primeiro armazém portuário do Rio de Janeiro, quando a Bahia ia até lá, e que vai ser utilizada pelo MINC e, talvez, junto com o Ministério da Educação, para atividades com jovens de cultura e inclusão social. Aí, mais só mostrando, enfim, os senhores já conhecem. São os quatro armazéns que estão restaurados no Pir-Mauá. Próximo. E, finalmente, a Quinta da Boa Vista, que será utilizada para atividades culturais, mas também para abrigar, eventualmente, parte do acampamento de, enfim, mochileiros ou de parte dos participantes da cúpula dos povos que vão estar. A Prefeitura ofereceu alguns espaços para eventuais acampamentos. Evidentemente, não se poderia ter acampamentos no Parque do Flamengo. Então, há vários locais que foram oferecidos pela Prefeitura, que estão sendo analisados pelos organizadores da Cúpula dos Povos, e a Quinta da Boa Vista é um desses locais. Isso é, basicamente, a apresentação. Então, só conclui em relação a transporte e segurança, certamente estará nas perguntas dos senhores. Segurança, como eu disse, está sendo coordenada pelo Ministério da Defesa, com todos os órgãos de segurança, e esteita a coordenação conosco, porque segurança, evidentemente, implica todas as áreas. E a primeira obrigação que nós temos, quando aceitamos ser país anfitrião, quando nos oferecemos como país anfitrião e que a ONU aceita, a proposta de que temos que garantir a segurança e integridade física de todos os participantes. Mas, os senhores entenderão, com a participação de chefes de Estado e Governo, como nós dizemos, aqui não será Brasil nesse período, será como Nova Iorque, como as Nações Unidas. E temos que estar preparados para o que isso significa, todas essas consequências. Em relação ao transporte, obviamente, quanto mais informação o público da cidade tiver com antecedência, melhor será o fluxo de trânsito na cidade durante os dias da conferência. A ideia é que os senhores nos ajudem nas informações que nós passemos sobre o trânsito e sobre o que será feito. O Rio está acostumado a grandes eventos, como o Réveillon, como o Carnaval, e há esquemas especiais de trânsito que são utilizados durante esses períodos. Da mesma forma, será feito durante a Rio+, o importante é que as pessoas saibam com antecedência que tem que evitar tal ou tal via, que tal via será fechada ou terá a participação, enfim, a passagem de chefes de Estado e Governo, etc. Informação, os senhores sabem muito melhor do que eu, é a base de qualquer evento, de qualquer coisa que se faça. E, nisso, contamos muito com os senhores. E a nossa ideia, para complementar esse tipo de informação, é de, se conseguimos, esperamos conseguir fazer, tem um aplicativo que, no qual possamos ter, que qualquer pessoa possa baixar. A ideia é fazer isso em português, em inglês, pelo menos. Informações gerais sobre a cidade, especificamente sobre o que estiver acontecendo em cada uma dessas áreas da conferência. Muito obrigado. Eu gostaria de saber a respeito da hospedagem. A gente tem ouvido muito falar que o Rio não vai ter capacidade de hospedar todo mundo, que estão fazendo, assim, até as pessoas estão se organizando para alugar. Fugiu do Rio, alugar o próprio apartamento. Qual é a realidade? Pode deixar com a primeira, por favor, dos parceiros, sim. Obrigado pela pergunta. Essa pergunta é um tema muito importante. Em primeiro lugar, dizer que nenhuma cidade no mundo está permanentemente preparada para receber um evento desse porte. Nenhuma. Nem Nova Iorque, nem Paris, nem nenhuma. Quer dizer, evidentemente, para você receber a expectativa que nós temos de 50 mil pessoas, mas todas as que virão paralelamente, nenhuma rede hoteleira, e a rede hoteleira carioca, vocês conhecem a capacidade, se nós fôssemos usar simplesmente a aritmética, evidentemente não seria suficiente, como não seria suficiente em nenhuma cidade do mundo. Aliás, devo dizer que em todas as cidades onde ocorreram grandes conferências, como as Conferências do Clima, por exemplo, se utilizou, além da rede hoteleira, se utilizou a rede hoteleira fora da cidade, inclusive em outros países, no caso da própria Didamarca, teve gente hospedada até na Suécia, por conta das distâncias, e também a hospedagem em casas e hospedagem solidária. Isso ocorreu na Rio 92, isso ocorreu em várias copas, isso ocorreu em Ido Urbano, é normal que isso ocorra. E, enfim, o Rio de Janeiro já está acostumado, como os senhores mesmo sabem, há grandes eventos, eu citei Réveillon e o Carnaval, onde recebemos milhões de pessoas e todos conseguem ser hospedados de uma forma ou outra. Evidentemente, não são dois milhões que se hospedam em alguns milhares de, dezenas milhares de hotéis da cidade, mas todos acabam se hospedando. Então, a ideia de um esforço conjunto. O que eu posso dizer aos senhores é que, desde o primeiro momento, e, sobretudo, com a mudança de datas que ocorreu da conferência, nós temos um entendimento ótimo, excelente com a BH, com a rede hoteleira, já fizemos diversas reuniões e conseguimos ter, até o momento, quase 10 mil quartos na rede hoteleira carioca, além de quartos adicionais em volta. E por que isso? A nossa preocupação, como um Comitê Nacional de Organização, é oferecer prioritariamente hospedagem para os nossos convidados. Quem são nossos convidados? Prioritariamente as Nações Unidas e os países que estão aqui. E, até o momento, nós já atendemos a todos os pedidos, de uma forma ou outra, mais de 8 mil quartos foram dados para as delegações estrangeiras. Então, evidentemente, a ideia é conseguir uma porcentagem maior para atender da melhor forma possível. Hoje, temos cerca de 50% de hotéis 5 e 4 estrelas bloqueados. Esperamos chegar na meta de, pelo menos, 70% para atender da melhor forma possível a todos que estão vindo ao Brasil e, evidentemente, do resto do Brasil que estão vindo para cá. Eu quis explicar um pouquinho mais da questão dos bicicletários, que vão estar disponíveis nos locais. Se tem já uma quantidade definida, você vai ver um esquema especial para o cidadão chegar de bicicleta e não ser atropelado por um ônibus, por um carro. E outra questão é da transmissão em tempo real no Vivo Rio e no HSBC Arena. Vão ter telões passando do dia 20 a 22, o povo vai poder comprar em tempo real, vai ter um limite, como é que vai ser isso. E a questão também do Forte Copacabana, do encontro dos prefeitos, do C40, se já está definido. Por que o senhor não citou o Forte Copacabana entre os locais de eventos? Obrigado. Talvez começando pelo último. No Forte Copacabana é uma iniciativa conjunta da Fiesp, Firjan, Fundação Alberto Marinho, com o apoio da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e que será um grande local para eventos. Mas, evidentemente, eu falei dos locais que nós estamos coordenando. Nós não estamos coordenando esse pavilhão da Fiesp, Firjan. Mas ele fará parte, evidentemente, dos eventos que ocorrerão na cidade do Rio de Janeiro e, eventualmente, até com eventos que possam ocorrer dentro dos prefeitos, como você disse, e outros que sejam mais, digamos, oficiais. Isso, evidentemente, não sou eu que trato. Peço que você fale com a Prefeitura do Rio de Janeiro ou com a Firjan, aqui no Rio de Janeiro, com a Fiesp. Mas, lógico que a cidade do Rio de Janeiro inteiro estará com eventos, como o próprio colega citou, também haverá eventos ligados à Academia Científica, as universidades estarão participando, haverá eventos do Judiciário, de Parlamento, enfim, de CEO, isso quer dizer, de Presidente de Empresas, a vários outros eventos ocorrendo antes ou paralelamente à conferência, ligados, evidentemente, ao desenvolvimento sustentável. Em relação, desculpe, a primeira sua pergunta, vice-secretário, a nossa ideia é que, enfim, há pessoas, acho que poucas, que pedalarão do centro da cidade ou da Zona Sul até a Barra da Tijuca ou vice-versa, mas que poderão, sim, usar bicicletas para percursos mais curtos. A nossa ideia é permitir ter alguns bicicletários, que serão coisas muito simples, mas que permitam que quem tem a bicicleta, além do que já exista na cidade do Rio de Janeiro, existe esse sistema de bicicletas, de aluguel de bicicletas, que poderá, eventualmente, ser aumentado. Está sendo previsto se tentar aumentar o número dessas bicicletas, mas, a partir disso, as pessoas que tenham suas próprias bicicletas, que possam utilizar e que tenham estacionamento, um bicicletário guardado para as pessoas que utilizarem essas bicicletas. Se você me falar de dimensão, nós estamos ainda dimensionando, vai depender das demandas, das confirmações das demandas que nós tivemos em cada área e do número de público esperado. Mas a ideia é que haja um número mínimo em cada uma dessas áreas, independentemente do que a Prefeitura ou outras entidades façam em outros locais. Como eu disse, nós estamos tratando das áreas que nós estamos coordenando ou compartilhando. Desculpe pela segurança. A ideia é, sim, que haja retransmissões no HSBC Arena e no Vivo Rio, eventualmente em outros espaços, do que esteja ocorrendo no Rio Centro, mas também nas outras áreas. Como os senhores entenderão, as negociações nem sempre são abertas. Haverá, sim, as apresentações dos discursos, de presidentes, chefes de Estado de governo, eventualmente entrevistas, etc. A ideia é informar ao máximo que for possível. Não é a nossa decisão, nós provemos a parte logística para permitir que isso seja feito. A substância, quer dizer, o que será feito efetivamente, evidentemente será decisão das Nações Unidas e, no caso do governo brasileiro, a segunda presidência, enfim, quem são os que são os responsáveis. A transmissão, a retransmissão no Rio Centro, no Rio Centro, será feita por um pool capitaneado pela EBC. Ok. Bom dia, Manuel Pérez, da Agência F. Voltando à questão da hotelaria, o primeiro, na Quinta da Boa Vista, quantas pessoas vocês esperam que vão dormir nos acampamentos? E o segundo, você falou que tem 5 mil jornalistas credenciados. Vocês reservaram alguns quartos de hotel para jornalistas ou cada um por si? Sobre a primeira questão, quantos vão acampar? Não depende de nós, quer dizer, foi oferecido espaço pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, serão os organizadores da Cúpula dos Povos que dirão se será necessário, se utilizarão ou não. Há alguns espaços que foram oferecidos e será a Cúpula dos Povos que decidirá se utilizará ou não, mas está disponível para esse tipo de hospedagem. Em relação aos jornalistas, evidentemente que a nossa intenção é tentar ajudar ao máximo todos os que estejam credenciados, mas, como eu disse, a prioridade hoje são os países-membros. Isso não impede que a imprensa entre em contato direto com a rede hoteleira do Rio de Janeiro, mas onde nós pudermos ajudar? A partir da consolidação das delegações oficiais, nós faremos. João Paulo Espinetto, da Agência Bloomberg. Eu tenho algumas perguntas, se é possível, sobre o funcionamento dos jornalistas durante a conferência. O Media Center, ele vai estar aberto do dia 13 até o final da conferência? Vamos ter acesso irrestrito durante todos esses dias até o final? Vai ter Wi-Fi e transmissão direta dos eventos? E qual vai ser a televisão, o pool da televisão? E se isso vai ser pegado, se é possível pegar isso por fora do centro? Onde for muito técnico, eu vou, eventualmente, pedir ao meu colega, a Sir, que complemente. Você quer que eu responda? Talvez seja melhor e, eventualmente, eu complemento em relação a outros aspectos. Sim. Bom, haverá, sim, o acesso irrestrito a todos os credenciados, os jornalistas credenciados pela ONU, com o prazo, lembro, o prazo de inscrição até o dia 14 de maio. Todos aqueles que estiverem inscritos poderão, sim, ter acesso ao centro de imprensa. Lá haverá, sim, conectividade total, ou seja, Wi-Fi, como se perguntou. Estarão disponíveis estações de trabalho com Wi-Fi e espaços para você solicitar o áudio na língua respectiva, naquelas línguas da ONU. Além disso, haverá também um outro espaço com estações de trabalho fixas, com computadores, para quem não levou o seu computador. Então, isso aí já está assegurado. Como o ministro Daldemar lembrou, o centro de imprensa é bem amplo, tem 8 mil metros quadrados e conseguirá abrigar toda a imprensa que vier cobrir o evento. Além disso, você perguntou uma terceira... Se a televisão, isso vai ser... Todos os eventos vão ser transmitidos, retransmitidos para o centro de imprensa? Sim, serão. Por telões. Por telões. Por telões. Isso em inglês vai ser ou vai haver tradução se é português? Não. Você pode escolher o áudio que quiser na mesa daquela estação de trabalho que eu mencionei. Mas tem as coletivas, elas vão ser em distintos idiomas, dependendo do... Sim, aí vai ser o floor, a língua usada na original do evento, não é? Tá. E se nós queremos pegar o feed da televisão fora do Rio Centro? Não, fora do Rio Centro, não. No espaço do Rio Centro. Tá. Agora, há um espaço para as antenas de transmissão das televisões, mas numa área contígua ao Media Center, ao centro de imprensa. Mas toda a imagem e todos os sinais serão gerados pela televisão, pela EBC. EBC. NBR, exato, do governo brasileiro. Então, por exemplo, no caso da Blumba Televisão, eles podem pegar o feed da EBC? Sim, sem dúvida. Todas as televisões. É a ideia que todas as televisões peguem exatamente o que sair desse pool que vai ser coordenado pela EBC. É importante dizer que o que vai ser retransmitido é a decisão, como eu disse em uma pergunta anterior, pelas Nações Unidas. Exato. O que é aberto, o que é ostensível e o que não é. Mas não impede que, além disso, haja entrevistas, enfim, stand-up, etc., dentro do local. E também dizer que os que são credenciados, há vários níveis de segurança, evidentemente, dentro do Rio Centro. Os jornalistas, como os outros credenciados não governamentais, que terão acesso às negociações, terão acesso restrito, obviamente, ao Media Center, durante esse período, e a outras áreas da conferência que não sejam fechadas para negociação. É mais uma coisa. Se vocês vão ter espaço para alugar um espaço como um booth para distintos meios, no caso de nós que vamos ter vários jornalistas, é possível alugar um espaço concreto? Não, o espaço é público, mas não há possibilidade de alugar, digamos, um lugar físico para a instalação da televisão, não. Porque, por exemplo, no COP15, eles tinham espaços especiais para serem alugados pelos distintos, isso não vai ter? Não, isso não. Não, não, até porque, enfim, o número de demandas talvez fosse bem maior do que o espaço de puníveis, não é? E você tem que entrar em sorteios, etc. Então, o melhor é tratar todos, toda a imprensa brasileira e internacional igualmente. Isso, evidentemente, é a decisão das Nações Unidas. É bom deixar claro, talvez eu não tenha deixado tão claro no início, o Rio Centro, nós vamos ter uma, está previsto, inclusive, uma cerimônia de entrega, entre aspas, das chaves do Rio Centro para as Nações Unidas. O Rio Centro, como qualquer conferência das Nações Unidas, passa a ser coordenado pelas Nações Unidas. Nós damos todo o apoio necessário no acordo de sede, nós dizemos tudo o que nós temos que nos comprometer a fazer. Na realidade, é como se as Nações Unidas, o que fosse necessário para fazer a conferência em Nova Iorque ou em Genebra fosse trasladado para o país que está sendo anfitrião da conferência. É o que nós estamos fazendo. Mas as decisões sobre o que se passa dentro do Rio Centro não é do governo brasileiro. Isso é bom que fique claro. Ah, porque não fez isso? Ah, porque o governo... Não é o governo brasileiro. É a decisão das Nações Unidas, que são as mesmas tomadas em todas as conferências que ocorrem. Evidentemente, de acordo com o espaço, de acordo com, enfim, o que é razoável solicitar. Obrigado. Desculpe. Obrigado. Vitor, da Agência Brasil, só uma dúvida com relação ao chefe de Estado. O senhor falou que 84 já confirmaram, já fizeram pedidos de hospedagem, isso, e 100 em relação à fala, a direito à fala na conferência. É isso. Então, 100 já confirmaram para falar na conferência e 84 pediram para... Digamos que solicitaram. O fato de solicitar não quer dizer que efetivamente venham. Nós sabemos isso, vocês mesmos, senhores, confirmam a presença em algum evento, podem vir. Quer dizer, por ter solicitado, pretendem ir. Mas pode acontecer por qualquer motivo de não irem. Mas a tendência é muito positiva, as próprias Nações Unidas consideram muito positivas. Guilherme Arruda, da TV Record. Ainda sobre a questão de logística para a televisão, vai ser possível fazer entradas ao vivo desses locais de evento, como o Rio Centro, que é o principal, e possivelmente até a ancoragem de parte de telejornais lá de dentro? Eu creio que sim. Desculpe, eu não prestei atenção. Eu repito a pergunta. Na relação de logística para a televisão e entradas ao vivo, é possível fazer entradas ao vivo desses locais, principalmente em relação ao Rio Centro e até a ancoragem de telejornal desses locais? Sim, porque há áreas de stand-up e há áreas para os caminhões, antenas, que as televisões vão utilizar. Então, é possível. Essas áreas já são definidas? Já sabem em que local isso fica do Rio Centro? Isso já está definido. Posso lhe falar depois. Ok, obrigado. Ministro Luiz Bucão, do site da Veja. Como o senhor avalia o andamento das licitações até aqui e se está tudo em dia para a montagem da conferência no Rio Centro e as demais licitações necessárias para a realização da Rio Mais Inde? Obrigado. Estamos nos prazos. Evidentemente, se você me perguntasse, eu não gostaria que tudo estivesse pronto a ser de mesa, eu diria que sim, mas estamos nos prazos. E as principais licitações foram feitas e chamar a atenção que são licitações de tecnologia da informação e comunicações, de transportes, de montagem do Rio Centro e há várias outras que são decorrentes ou que tiveram que ser desmembradas por recomendação, que é normal, do Tribunal de Contas da União, mas todas estão sendo feitas. E as principais, como eu disse, já saíram e estão para sair, vocês podem acompanhar isso perfeitamente. Bom dia, Gisele Centenaro, revista BALT, portal da propaganda. É um detalhe, o senhor desculpe, mas eu gostaria de esclarecer. Durante a sua apresentação, o senhor disse que, na verdade, a realização do evento, contempla o fato de o senhor entregar a coordenação de tudo às Nações Unidas, porque a gente sabe que nas Nações Unidas o senhor tem ali segurança, a defesa, tudo próprio, naquele pequeno território em Nova Iorque, tudo pertence às Nações Unidas, toda organização daquele espaço, acontece tudo sobre a coordenação do staff local. Agora, o senhor disse que vamos entregar a chave do Rio Centro às Nações Unidas. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco melhor até que ponto estará sendo entregue as chaves da cidade para as Nações Unidas, a segurança, as questões de defesa, as questões de transporte, até que ponto a participação do staff deles, que tem experiência nesse tipo de evento, até que ponto estamos sob a coordenação deles em participação com as autoridades da cidade? Obrigado pela pergunta. É um bom pedido de esclarecimento. realmente a entrega das chaves para as Nações Unidas no Rio Centro. A área que vai ser coordenada pelas Nações Unidas, vai estar sob a supervisão das Nações Unidas, sob o mando, digamos, das Nações Unidas, é apenas o Rio Centro, que é a área da conferência intergovernamental. Obviamente, como eu disse, não são staff, não é um staff das Nações Unidas que vai cuidar de tudo. Eles vão ter uma parcela do staff e nós complementaremos com tudo em relação à segurança, em relação a todos os serviços, montagem, etc., tudo é feito pelo país anfitrião, no caso, pelo governo brasileiro. Então, todos os serviços de segurança, inclusive segurança cibernética e defesa cibernética, quanto de alimentos e bebidas, etc., tudo é feito por nós. Mas quem manda no local com o staff reduzido ou necessário, de acordo com o que eles acham, com o que foi acordado conosco, é das Nações Unidas. Eles são a cabeça. No Rio Centro. No Rio Centro. Fora do Rio Centro, é governo brasileiro e as instâncias responsáveis. Quer dizer, onde é a Prefeitura Municipal, será a Prefeitura Municipal. Onde é o Governo do Estado, será o Governo do Estado. Onde é o Governo Federal, será o Governo Federal. Mas, repito, em perfeita coordenação. Eu tenho que destacar aqui a coordenação e a cooperação total que eu tenho tido, sobretudo da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é quem mais tem interlocução conosco, mas também do Governo do Estado e com os outros órgãos federais. Quer dizer, está havendo uma coordenação absolutamente exemplar para a preparação da Rio mais 20. Daniela Guibragança, do OECO. Eu queria saber se nos locais em que serão transmitidos para a sociedade civil, o que está acontecendo no Rio Centro, se vai ser em português e quantos tradutores vão trabalhar no evento? A ideia é ser em português. O que puder ser de português não será da conferência, porque português não é uma língua oficial das Nações Unidas. São seis línguas oficiais. como os senhores sabem, só para lembrar, inglês, francês, espanhol, russo, mandarim e árabe. E as retransmissões devem ser feitas basicamente nas línguas originais com legenda em inglês e português, onde for possível. A ideia é que haja maior participação possível da população. Tá, mas eles vão apertar um software, alguma coisa, ou vai ficar ali mesmo na telinha diretamente? Para a sociedade civil, não para a imprensa. Não, será na tela. Na língua original, que foi o caso, com a legenda respectiva. Mas... Ah, tá. Entendi. Boa tarde. Boa tarde. Rodrigo Miguez, da revista TN Petróleo. Com relação ao credenciamento dos jornalistas, onde que vai ser feita a retirada dessa credencial e quando começa, enfim? Será no Rio Centro. Todo credenciamento será feito no Rio Centro e haverá um credenciamento para os jornalistas. Eu não sei se o Acir quer dar mais informações. No pavilhão 1, que é o lugar do credenciamento geral e haverá uma ala só reservada ao credenciamento da imprensa, para a retirada dos crachás da identificação. Não, a partir do dia 7. A partir do dia 7, que é quando a ONU começa a operar no Rio Centro para o público. A ideia, inclusive, faço um apelo, que tentem se credenciar, enfim, não credenciar, credenciar vocês têm o período, mas obter os crachás quanto mais cedo melhor, para evitar os dias de chegada da conferência. Bom, eu agradeço então a presença de todos os senhores e lembro que na semana que vem soltaremos um aviso às redações, convidando-os para o curso, a gente está chamando de curso, mas é um seminário que prepara a imprensa para os temas da conferência, que recupera históricos até a posição brasileira, que será no dia 11 aqui. Muito obrigado. Agradeço muito a participação de todos, espero que tenha servido para esclarecer alguns pontos. Obrigado. Você assistiu à coletiva com o ministro Laudemar Aguiar, secretário nacional do Comitê Nacional de Organização da Rio Mais 20. Ele falou sobre as medidas que serão adotadas para reduzir o impacto ambiental da conferência que acontece em junho, no Rio de Janeiro. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.